Bom, nós estamos liberando hoje, o Deirota liberando esse pedaço, na verdade é toda a extensão da obra, né? Desde lá da rotatória do Balão da Saúde, que é na Morada Nova, até que na Coronel João Cândido está sendo liberado. Porém, vai ter alguns cones sinalizando, porque ainda vai ter o pessoal do canteiro mexendo os acabamentos aí no passeio. Então eu creio que nós vamos estar colocando agentes para poder estar controlando a velocidade de cada carro transeúnte aqui nesse lugar. Sim, certamente, dentro em breve, até na semana que vem, nós vamos estar com os sinaleiros já funcionando nesse lugar. Isso já vai controlar a velocidade do local. Acompanhando, para e passo, bem de perto aqui, né? Toda a ação da Secretaria de Obras da CEMOP, através do Elton, do Pesão. Nós estamos aqui junto com o Neto, com todos os agentes de trânsito nosso aqui no local, fiscalizando, olhando, orientando cada cidadão que passa por aqui. Bom, nós estamos terminando aqui e passando ali para Marciano Pires, para também, em breve, estar entregando aquela obra também para o completo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí